E você vai conhecer agora como Salvador, uma das cidades sede da Copa, está se preparando para o Mundial. A capital baiana é considerada um centro da cultura afro-brasileira e conta com o maior número de negros do país. A ideia é mostrar ao mundo uma Copa sem racismo. Salvador, primeira capital do país, terra que se confunde com a própria história do Brasil. Seleções de oito países já estão confirmadas para disputar os jogos da primeira fase do Mundial aqui na capital baiana. E o espetáculo dos gramados promete colocar um temperinho a mais na hospitalidade e alegria, marcas registradas dos soteropolitanos. E o sorriso já aparece fácil no rosto de quem vive por aqui e encontrou na Copa uma chance de se qualificar ainda mais. Jaqueline recebe turistas estrangeiros no Memorial Beata Irmanduce. O Memorial funciona como museu recebendo turista, então surgiu a necessidade de falar inglês. Pelo menos para se entender e se comunicar. Salvador é a capital com o maior número de matrículas do Pronatec, que oferece cursos técnicos e de aperfeiçoamento profissional em diversas áreas. Cerca de 12 mil inscritos. É na Fonte Nova que a bola vai rolar para as seis partidas do Mundial. Foram dois anos e meio de obras que empregaram 10 mil trabalhadores. E o conceito de arena traz uma novidade. Abre espaço para shows, eventos e outros negócios, tudo num só lugar. A capacidade é para 50 mil pessoas. Para a Copa foram instalados mais 5 mil lugares provisórios. A reconstrução do estádio custou 690 milhões de reais. O empréstimo do governo federal para a obra foi de 323 milhões. A Copa do Mundo, ela precisa ser observada em tudo o que significou para a sua preparação, os 30 dias de jogos, mas sobretudo o que vai ficar depois que os jogos passarem. Porque o transporte fica, o aeroporto requalificado fica, o porto fica. O Pelourinho é um ponto que não pode faltar no roteiro de quem visita Salvador. O local já serviu para castigo de escravos no período colonial e foi o principal bairro residencial da aristocracia da cidade. Hoje, representa a efervescência cultural da Bahia. O som mal começa a ecoar pelas vielas do Pelourinho e dezenas de turistas já estão aglomerados. Os adolescentes são alunos da escola Lodum, onde tem informação sobre cidadania e cultura afro. O grupo vai participar da cerimônia de abertura do Mundial em São Paulo. Essas crianças e adolescentes, eles passaram por um processo interessante. Eles deixaram de ser só crianças e meninos para serem cidadãos. Cidadãos com consciência da sua negritude, da sua origem, da sua cultura e da riqueza que é isso. Essa Copa das Copas é também a Copa contra o Racismo. Nós podemos utilizar e vamos utilizar esse momento como um espaço de promover interações entre diversas culturas, entre diversos tipos humanos, porque a promoção de interação é uma das armas mais importantes no combate ao racismo. Quem já conheceu, não pensa duas vezes. Faz logo o convite. Venha para Salvador. Venga, Salvador. Venga, Salvador, Bahia. Vale a pena. Vem, Salvador.